Tua Presença Ficar contigo Você tem de saber Se nasceu pra viver Tua Presença me faz Me sentir bem demais Que coisa linda Tua boca me dá Vontade de te beijar Ficar contigo Você tem de saber Você nasceu pra viver Comigo Tua Presença me faz Me sentir bem demais Me sentir bem demais Que coisa linda Tua boca me dá Vontade de te beijar Transar contigo Você tem de saber Você nasceu pra viver Comigo Comigo Tua Presença me faz Me sentir bem demais Que coisa linda Tua boca me dá Tua boca me dá Vontade de te beijar Ficar contigo Você tem de saber Você nasceu pra viver Comigo Tua boca me dá Tua boca me dá Tua boca me dá Vontade de te beijar